Boa noite. População de Lavras começa 2016 pagando mais caro pelas passagens de ônibus. Na Ufla teve a premiação dos trabalhos apresentados no Conex. Aqui no estúdio tem uma entrevista sobre a escola móvel do SESI Senai. Ela vai oferecer mais de 500 vagas em vários cursos de graça. E veja ainda nessa edição que hoje teve a comemoração do dia de Santos Reis aqui na cidade. É agora no Universitária Notícias. Uma equipe da Polícia Civil realizou uma operação hoje aqui em Lavras e em Nepomuceno. Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Luan Teodoro, de 25 anos, foi preso. Ele é acusado de um crime que aconteceu em Luminárias na véspera do Natal. Na época, ele assassinou o dono de um posto de combustíveis e roubou o dinheiro de lá. A outra prisão foi de um homem conhecido como Biju. Ele foi detido com uma arma aqui em Lavras. Esse suspeito é acusado de atirar num outro homem ontem aqui na cidade. A polícia também apreendeu drogas e uma moto, além de uma garruxa, munições e vários celulares. E a direção da Universidade Federal de Lavras realizou uma entrega de prêmios para os melhores trabalhos apresentados no Congresso de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Durante uma semana, foram apresentados 2.500 trabalhos científicos. 1.700 são de projetos de iniciação e os outros nas áreas de extensão e pós-graduação. O tema era sustentabilidade. A Lini trouxe esse pôster sobre uma pesquisa que acrescenta farinha de peixe ao bolo de chocolate para deixar ele mais nutritivo. Então, a gente obtém a farinha de uma carne mecanicamente separada do resíduo de peixe. Então, a gente traz os resíduos de filetagem, faz uma polpa, que é a carne mecanicamente separada, e dessa polpa a gente faz uma farinha. E aí, a formulação que a gente tem já de um bolo de chocolate, a gente vai enriquecendo ele com a farinha de pescado. Assim, não substitui totalmente, então o bolo de chocolate se mantém, mas aí a gente acrescenta a farinha de peixe para aumentar o valor biológico dela. Já o Franklin tem um projeto que pretende ajudar no combate ao mosquito da dengue em Lavras. Para isso, ele usa o georreferenciamento e quer mapear as áreas de risco. Uma ajuda para a vigilância epidemiológica. O objetivo maior desse trabalho é isso, tentar direcionar o trabalho da vigilância sanitária para tentar diminuir esse problema da dengue que está tendo aqui em Lavras. Esses foram alguns dos trabalhos apresentados no Congresso de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Depois de uma semana, a direção do evento selecionou e premiou as melhores ideias. Dentre esses trabalhos, foram selecionados uma certa quantidade que se destacaram pela originalidade, pela contribuição científica, pela dedicação do aluno e do orientador. E agora, em seguida, nós faremos a premiação desses trabalhos que tiveram um merecido destaque. Um dos trabalhos premiados é o do Eduardo, que faz o curso de Engenharia de Automação na UFLA. A ideia dele é para ser aplicada no meio acadêmico, na área de Física. Nosso trabalho eu fiz em parceria com o Ulisses, foi meu orientador de desenvolvimento de laboratório remoto. O objetivo era fazer com que o usuário do laboratório conseguisse operar o experimento que ele estava fazendo, a distância, por exemplo, na casa dele. O experimento estava acontecendo na realidade, um experimento real, está acontecendo no laboratório, só que o usuário está na casa dele conseguindo operar o equipamento. Bom, e vamos saber agora como fechou o mercado agrícola. A saca de 60 quilos do café tipo 6, bebida dura, foi negociada hoje a R$ 491,00 livre de impostos. Já no mercado futuro, com vencimento para março, a US$ 145. A gente vai fazer um intervalo e na volta você vai ver que a população de Lavras começou 2016 pagando mais caro pelas passagens de ônibus.